A juventude saiu às ruas, ocuparam as escolas em defesa do direito à educação. A exigência de uma educação pública de qualidade passa pela luta de todas e todos. Assim vamos construir um país mais digno e igualitário. Educação é direito. Queremos mais democracia e mais participação nas escolas. Queremos uma escola democrática. Escola não é lugar de polícia. Por isso resistiremos. Por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Junte-se a nós em apoio aos estudantes. Assine a petição.